E vamos seguir no Internacional. Os Estados Unidos anunciaram o envio de munições Cluster para a Ucrânia. Kiev vem pedindo esse tipo de armamento para disparar contra as tropas russas. As munições Cluster, elas são proibidas em mais de 100 países. Direto da Europa, o Américo Martins tem mais detalhes. Mas, Américo, que tipo de arma é essa? Como é que ela funciona? Por que Kiev quer usar? Boa tarde, Raquel, e a todos que nos acompanham nesta sexta-feira aqui no 360. As bombas Cluster, esse tipo de munição, é basicamente uma bomba de fragmentação. O que quer dizer isso? São bombas que são lançadas por um míssil, por exemplo. Ele explode no ar, esse míssil, e tem várias mini-bombas dentro, munições que vão explodir ao acertar o alvo, ou, às vezes, não explodem se tocarem o solo fofo ou molhado. Então, quando isso acontece, ela cobre uma área muito grande. E como o míssil explode no ar, ele espalha essas bombas por uma área muito grande. Vários campos de futebol, por exemplo. A Ucrânia quer usar isso porque essa arma pode ser muito efetiva contra as trincheiras que os russos cavaram na linha de frente para resistir à contra-ofensiva ucraniana, que, por sinal, está indo muito mais lentamente do que se esperava. Os ucranianos estão tendo muito mais dificuldades para avançar e, por isso, precisam desse tipo de arma. Os russos já usam esse tipo de arma e existem indicações de que os próprios ucranianos já chegaram a usar esse tipo de armamento que eles mesmos fabricavam. Agora, os Estados Unidos, se concordaram, vão enviar uma quantidade bastante grande dessas armas que contém 88 dessas mini-bombas dentro de cada uma dessas munições. Essas armas são muito controversas e são proibidas, como você lembrou, em mais de 100 países, inclusive vários aliados dos Estados Unidos aqui na Europa, aliados da OTAN. O Reino Unido, da onde eu estou falando, a Alemanha, a França, todos banem esse tipo de armamento. Curiosamente, o Brasil não é signatário de um acordo que foi firmado em 2008 que proibia esse tipo de armas. O que acontece também? Por que ela é tão controversa? Porque, às vezes, ela não explode. Se ela tocar solo fofo, como eu disse, ou algum lugar molhado, ela não explode e pode ficar anos naquela posição. E aí, um agricultor vai trabalhar lá no campo ou uma criança vai brincar e acaba sendo atingida e, eventualmente, morrendo. Por isso, essas armas foram proibidas em mais de 100 países. A Rússia não é signatária desse acordo, os Estados Unidos também não. O que vai acontecer com isso? Provavelmente, vai escalar ainda mais a guerra. A Rússia ainda não reagiu a essa indicação dos Estados Unidos, que vão mandar essas armas, mas muito provavelmente vai reclamar muito dessa ação dos Estados Unidos, embora eles mesmos, russos, já usem esse tipo de armamento nessa guerra. Então, o risco aqui é que isso escale ainda mais um conflito que continua. Amanhã vai ser comemorado o aniversário de 500 dias do início da guerra. E essa guerra, muito provavelmente, vai se prolongar por muito mais tempo ainda, infelizmente, Raquel. 500 dias em Américo. Américo, vou chamar para a nossa conversa o Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, temos o Lorival. Lorival, querido, boa tarde. Lorival, a Ucrânia sempre se coloca como o mocinho dessa história, né? Tudo que o Américo explicou são armas muito letais, muito preocupantes, muito ruins para a população, que podem não explodir, e que podem depois machucar civis. Por que o Zelensky quer usar essa arma? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, esse armamento que os Estados Unidos exportam e que, para ser transferido para outro país, tem de ter uma taxa de falha inferior a 1%. Então, realmente, de maneira geral, as bombas em caixa, elas têm esse problema de deixar explosivos não detonados no terreno, mas especificamente esse tipo de armamento que os Estados Unidos vão enviar, que são 2 milhões de peças de munição que eles têm disponíveis, que os próprios Estados Unidos deixaram de usar a partir de 2016, que os Estados Unidos têm uma taxa, em tese, uma taxa de falha abaixo de 1%. Além disso, a Ucrânia vai usar esse armamento no território ucraniano. Essa é uma diferença importante. A Rússia usa esse armamento para atacar os ucranianos, para atacar o território ucraniano. A Ucrânia vai usar esse armamento para se defender do ataque russo. E, principalmente, o emprego deve ser nas trincheiras russas. Nessas trincheiras só existem militares, não existem civis nas linhas de defesa russas. As trincheiras russas, elas não têm uma cobertura, o que é contra a boa tática, a boa técnica profissional de proteger os soldados. Mas tudo ali é feito pelos russos de forma precária, apressada, sem o equipamento, sem a instrução correta. Então, as bombas podem, sim, ter um impacto militar muito positivo para a Ucrânia. Por isso que a Ucrânia está insistindo em receber essas bombas. E a Ucrânia não vai usar essas armas contra a sua própria população. A Ucrânia está fazendo essa guerra para defender a própria população. Então, do ponto de vista ético e moral, é completamente diferente o uso dessas armas pela Ucrânia em relação à Rússia. E, do ponto de vista legal, como a América explicou, nenhum dos três países envolvidos assinou a Convenção de 2008 de Dublin, que mais de 120 países assinaram. Então, é natural que a Alemanha, por exemplo, que assinou, se oponha ao envio dessas armas e nem tem essas armas. Mas os Estados Unidos têm. E, nesse caso, do ponto de vista militar e do ponto de vista ético, na minha análise, é a decisão correta por parte dos Estados Unidos e da Ucrânia. Américo, você compartilha dessa análise do Lorival. Ele explicou bastante que ela vai ser usada só num contexto militar, de que, do ponto de vista militar e ético, seria a decisão correta. E aí, complementando, você disse que vai escalar a guerra. Quais as consequências disso? Eu entendo os argumentos, tanto dos ucranianos como dos americanos. Reconheço que os russos também estão usando essa arma. E essa arma não deveria ser utilizada, esse tipo de armamento. Mas eu acho que os Estados Unidos perdem um pouco ali, justamente no ponto que você levantou. Nessa qualidade moral que os Estados Unidos tentam vender ao mundo o tempo inteiro, que eles estão sendo sempre guiados por princípios éticos, morais, os mais altos do mundo. Não é bem assim. Por isso mesmo, eles não assinaram esse acordo que o Lorival lebrou de 2008, porque eles têm interesses militares e querem defender esses interesses. Então, até é legítimo que eles não assinem. Agora, tentar vender para o resto do mundo, que eles são o grande farol moral do mundo, vai perder um pouco desse espaço por conta dessa decisão. embora eu entenda a necessidade militar disso. Até porque a Ucrânia está, como eu disse, avançando muito mais lentamente do que alguns esperavam e precisa desse tipo de ajuda. Por que isso pode escalar? Porque o Putin vai usar esse mesmo argumento. Vai falar, olha, o Ocidente vive dizendo que nós somos os piores inimigos do mundo. O Putin vive dizendo que existe uma russofobia no Ocidente, um medo da Rússia. Não é necessariamente justificável. Isso é uma retórica de um ditador, de um autocrata. Mas, conhecendo o Putin, é possível que ele use isso para tentar aumentar a ferocidade dos seus ataques e, eventualmente, lá na frente, pensar mais uma vez e usar uma arma tática nuclear, que são armas menores nucleares. Ele, aparentemente, está longe disso. Mas, se tratando de Putin, especialmente se ele estiver no córner, ninguém sabe como ele pode reagir. Então, esse é o meu receio, eu diria, Raquel. O Putin nunca precisou de argumentos reais para fazer o que ele quer fazer. Ele lançou essa invasão sem nenhum argumento com base real. Ele não estava sendo ameaçado por nenhum país. Ele criou as condições informacionais para fazer essa guerra. Ele pode usar armas táticas nucleares? Pode. O objetivo de fornecer essas armas e todas as outras, e também os aviões que os pilotos ucranianos estão treinando para usar, é concluir essa guerra o mais rápido possível. Todo esse medo que o Ocidente tem tido tem prolongado a guerra e aumentado o sofrimento, tanto dos ucranianos quanto dos próprios russos. E o Ocidente está chegando, finalmente, a essa conclusão. Não todos os países, mas os Estados Unidos e os países do leste europeu e o Reino Unido já entenderam isso, que é preciso dar condições para a Ucrânia encerrar essa guerra. Como é que se encerra essa guerra? Não é entregando o território para a Rússia, é derrotando a Rússia no terreno. E até mesmo essas armas táticas nucleares só serão usadas se o Putin sentir que há um medo do Ocidente e isso é um incentivo para ele. Se o Ocidente deixa claro que vai reagir de forma contundente, o Putin terá mais dificuldade de usar qualquer tipo de arma. Então, a linguagem que o Putin entende é a força, não é o apaziguamento. O apaziguamento já foi feito e resultou na invasão da Ucrânia. Orival, Américo, meu, muito obrigada por essa nossa conversa de todos os dias. Obrigada, meus caros.